OLEI! Por que dá chase em mim mesmo? Oi, Jimineira, é uma cidade dos Minions? Reverteram... Pera! Eles reverteram? Por que os Minions estão correndo tanto? Eles reverteram? Por que eu estou correndo tanto os Minions? Ah, tá! Que ridículo essa mudança! Empresa de merda! Já sabe o que é o pior? Essa empresa de merda é a que está financiando um jogo que eu estou hypado Que é o Frost Gate Storm Giant, da Storm Giant, mano! Um RTS, que a Raiz está infelizmente investindo E que eu, Matheus, fui convidado a jogar o beta Já estou jogando no Close de Alpha Eu e uma galera, mano, de 30 a 40 anos No servidor Discord, na madrugada Jogando e dando feedback para melhorar o jogo Pena que os investidores são a Riot Games A Riot Games está injetando dinheiro nessa porra de jogo Que é uma mistura de Dota 2 com StarCraft 2, sabe? E um pouco de LoL também, por causa dos clips no redor do mapa Eu estou brincando com fogo aqui? Acho que estou, velho! Então... Eu vou tentar o jogo, polvo! Puts! 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 A вроде de emprendimento... Vai! Puts! Puts! Acho que não precisa dar auto-ataque Olha ela correndo mais do que eu velho Eu te ouço Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu apertei a minha zônia Ah não, Lissim Só se esperar o quezinho Ufa, mas eu vou pegar a kill Eu te ouço Isso força só insinfica Ou a rota da Oi melhorou hein Aqui em Goiânia Eu pegava muito de lag Pegava 40 de pin Às vezes até 50, ela tá 24 Tá baixo o ping hein Ou foi a height mudou o servidor Não sei Eu te ouço Vamos no batata É o nick do cara Mas é uma batata mesmo né Como que eu aviso pro meu time Que o cara tem ult Porque se eu pingar que ele tá sem ult Se eu pingar ele vai achar que ele tá sem ult Se eu pingar que ele tá sem ult Se eu pingar ult ele vai achar que ele tá sem ult E ao menos eu posso escrever Ele tem ult Nossa vai tomar no cu Como é que eu faço então Pra falar Que ele tá sem ult Vocês viram isso aqui mano Incendio florestal no Havaí Matam 36 pessoas Moradores entram no mar Pra nos proteger Foi uma área Mó isolada Cara A cidade toda Pegou fogo Bizarro Imagina Você tá desesperado Pra pôr A gente ter que entrar na água O incêndio Ah a partir de que minuto Você pode dar É pode Dar TP 10 minutos Ótimo Nossa Ah não consigo Eu tô dando TP aqui pra ir Não vai Essa ira é leve de que web mano Eu nem runa tem Olha esses vinhos Olha que eles são Rápido Sobrevive Jace Ah tá E aí Como eu odeio Trash Cara Eu odeio Esse buraco Ele me irrita Nossa Ei velho Trash E Akali Dez cancer E ele já tá aqui No top No bot Cara Ela é muito ruim Ou tem alguém Que não é possível Ela me mata Ela me mata Em chat Essa cara tá sem mana Vamos ver de novo Só sem ult Ela lupou de level Ela tomou Pro cartos Preciso de maconha Ela lupa Ela Kimi Kimi-chan Muito obrigado Pelo sub Sub Eu sei que mata Bless Obrigado Pelo apoio Nútil não Cartos Que música ruim Que vocês colocaram Hein Ô Irelia Será que ela me mata Obrigado Minion Torre Pera a passiva Dela acabar Acabou Fica aí Menos um Toma bastante daninho Nossa Mentira Tem um trash Aqui Cara E eu vou Ainda perdendo Velho Vai tomar no cu Ai Ai Tem meninx No meu time Achei a mata Se eu tiver Inteligencia Vamos puxar Isso aqui Mano Eu te ouço Eu te ouço Pareia Kinga KINGA MESSA 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 Claro que é eu que tomo Por que que não foi Por que que não foi Vai achar que tem alguém aqui Vamos ver se vai querer peitar Eu Ele devia me peitar Nossa Ela peitou eu mesmo Vai tomar no cu Neutralizou ela É uma batata É uma batata mesmo Quanto mais Quanto mais Quilo em si Pega Pior jogo Fica pra gente Cara Esse AK é tão Tryhard Será que ele já pegou Alguma tetinha Foda-se Morreu Querida Será que esse AK é De pão peitinho Ele vai ser muito Tryhard Vai Lissim Faz seu Tenta Eu tinha Zonia Parabéns Srafinha Soltou todo mundo Só que ao contrário Ó Lissim Vai Vinga Vai 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 Tem que Tá Conseguindo O que Mesher Ou Não Mesher Estou a caminho Já era a hora Dançarei na sua copa Olê 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 Gio Mára Foda-se Olê 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 Olá Dilma Dilma O Ex Era pra ter ajudado eles Mano É Pingo Lissim Isso Palmas Chaya Lissim fez tudo Estou sendo carregado Aqui Chaya Parabéns O cara é chinês É Lucien Carregado Isso aí Estou sendo carregado Eu não posso escrever Eu estou banido Desde 2024 Carai Toma esse canhão aí Tomou Já é Tchau Há 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 Se sim, a gente tá forte, véi Eu te ouço Amanhã, seis da tarde, vai ter live de poker, beleza, Creuzma Tchau Se sim, a gente vai ter live de poker, todo mundo vai estar bem convidado Nossa, esse cara tá muito fidado, mas ele é freguês, meu, mano De boa parte da passagem, tu é sete feita, tá? Eu sou de fita, quem lembra Cadê minhas músicas, GIA? Manda minhas músicas aí, mano Estou a caminho Fátima Bernardes, Gil de casa Fátima Bernardes, um do... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.